Tendências Primavera-Verão 2023, ganga, pliçados e cor saiba que vai estar em alta neste ano. A moda Lisboa 2022 ficou marcada pelas propostas dos designers para a coleção Primavera-Verão 2023. Quanto aos famosos, a irreverência dos looks foi total. Dos outfitos mais brilhantes, aos mais monocromáticos, do casual ao mais formal, a verdade é que deslumbraram. Veja o vídeo e conte-nos qual o seu look preferido.